Salve pessoal, vou quiscar meu time no Cartola FC, vamos lá começar aqui pelo ataque, no ataque será o Bruno Henrique do Flamengo, Germán Cano do Fluminense, Lucero do Fortaleza aqui no ataque E no meio de campo de Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro, Everton Ribeiro do Bahia, Pochettino do Fortaleza aqui no meio de campo E os laterais são, Marcelo do Fluminense, Luciano Juba do Bahia aqui na lateral E os zagueiros são, Gabriel Xavier do Bahia, Fabrício Bruno do Flamengo aqui na zaga E o goleiro será o, Gustavo do Criciúma será o goleiro E o técnico será o, Rogério Senne do Bahia será o técnico E o capitão será Germán Cano do Fluminense, será o capitão Aí meu time ficou escada assim com Gustavo no gol e na defesa de Luciano Juba, Fabrício Bruno, Gabriel Xavier e Marcelo E no meio de campo de Pochettino, Everton Ribeiro e Gustavo Scarpa E no ataque de Lucero, Bruno Henrique e Germán Cano de capitão E o técnico, Rogério Senne Esse foi meu time escalado no Cartola FC E aí você acha que é o seu time no Cartola FC? Dê nesse comentário Esse foi o vídeo, obrigado a todos que viram o vídeo aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Se inscreve no canal, deixa o like E no teu próximo vídeo Fui